Dá pra sentir que sua alma tá mais leve agora? O que que te trouxe de volta? Na verdade, eu nem sei por que que eu tô voltando. Se você quiser, nós desfaz esse casamento. Nós não consumamos os fatos, o autor de Deus é como se nada tivesse acontecido. Quem disse que eu quero descansar do ser, Ruth? Mas todo mundo lá embaixo. É por isso que eu vi pela janela. Você vi pela janela? É. Você tem alguém. É uma longa história. Por que que você não falou? Eu tô desconfiado. De quem? Que o Tenório tá sabendo de alguma coisa. E nós estamos indo atrás de um novo rumo na sua vida, não estamos? Estamos, senhor. Agora eu duvido que teu pai, seu Zé Leôncio, me aceitar. Mas você deixa comigo. Eu quero que você e as crianças vão morar comigo na fazenda. Mas você deixa comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.